Oi gente, tudo bem? Meu nome é Naira Ribeiras, daqui é o meu canal. Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre um pouquinho do estúdio, de atitudes que a gente tem que tomar cuidado dentro do estúdio, algumas saias justas que eu já passei e que eu não recomendo para ninguém mesmo, assim, de coração. Bom gente, eu listei aqui, eu acho que as principais. Quando a gente começa a atender no estúdio, principalmente criança, a gente recebe muitas mães, obviamente. Principalmente para quem vai fazer New Bolling, você recebe mães que acabaram de passar pelo turbilhão do parto. Só quem já passou por o turbilhão de não ter ninguém na sua vida e nascer uma criança a qual depende única e exclusivamente de você, é uma loucura. Eu sou mãe, eu tenho um neném de 3 anos, todo mundo sabe que é o Tarso. E assim, gente, é muito louco. Até você acordar que aquilo é com você, não é assim. Nasceu, você fala, ai meu Deus, eu sou mãe. Não, a gente aprende a ser mãe, ninguém nasce a ser mãe. A gente tem sim o instinto materno, os pais também tem o instinto paterno, tá? Não se tirem fora dessa. E os dois ali estão aprendendo juntos a serem pais, a serem mães. Tem muita mãe solo, eu atendo muita mãe solo mesmo, de verdade, assim, é impressionante o tanto de pais que abortam todos os dias. É, vergonhoso. Mas enfim, né gente, nós estamos aqui pra militância, apesar que eu sou militante, mas não vou entrar nesse assunto agora. Voltamos, né pessoal. Coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Não perguntar do pai. Quando você mandar lá se vai vir alguém, não pergunta assim, ai o pai vai vir junto? Manda lá que a pessoa pode trazer um acompanhante. Olha, você pode levar um acompanhante. Pode ser uma avó, uma tia. Se for o pai, a própria mulher vai mandar. Ah, o pai dela pode ir? Pode, pode sim comparecer no estúdio. Mas tomem muito cuidado com isso. Outra coisa, gente, mulher é um bicho inseguro com o corpo. A maioria de nós temos alguma coisa que queríamos mudar em nós. Então assim, a mulher acabou de sair daquela fase de gestação, nove meses. Cresceu barriga, cresceu perna, cresceu pé, ficou inchada. Ela tá saindo daquela fase agora. Agora, muitas gestantes não se acham lindas. Apesar que eu acho que toda gestante é linda, né? Por causa da infidez. Eu fiquei me sentindo, gente. Nossa, eu só não beijava minha barriga porque eu não conseguia. Porque eu mexia a gestante mais linda do universo inteiro. Mas tem muitas mulheres que não se sentem assim. A gente tem que tomar o cuidado. Na hora de conversar, de você passar pra mãe a segurança. Não questionar nunca que a criança tá chorando demais. Sede cólica, isso, aquilo. Nunca dê diagnóstico, gente. Eu já fiz isso. E eu criou um dos piores erros que eu já cometi no estúdio. A criança estava chorando muito. Era visível que a criança estava com cólica. Era um bebê de 19 dias. Eu já tinha passado um pouquinho a fase do newborn. Mas eu peguei ali pra fazer o newborn, porque a mãe queria muito. E a menina, ela se contorcia inteira. Quando eu enrolava ela com as perninhas pra cima, ela soltava vários punzinhos e relaxava. Só que a mãe estava muito segura. Dias não dormia. Ela veio e falou. Aí eu virei e falei assim. Ah, ela soltou vários punzinhos. Por isso que ela tá dormindo agora. Ela tá sofrendo de cólica. Gente, essa mãe me olhou no fundo dos olhos. Que ela me fuzilou. Vocês estão entendendo? Eu nunca mais dei diagnóstico na minha vida. Nunca mais. Outra coisa que vocês têm que se preocupar também no estúdio, gente. É roupa que vocês atentem no estúdio. Eu adoro usar roupa curta. Eu gosto de usar roupa coladinha. Dá todo tipo de roupa. Mas, gente, o estúdio de vocês é um lugar de trabalho. É um lugar de família. Quanto mais comportado vocês estiverem, melhor. Lógico, roupa que vocês se vistam, se sintam bem. Eu gosto de usar o preto sempre pra atender. Porque se acontecer, eu sempre tenho umas duas, três camisetas aqui no estúdio. Caso aconteça alguma coisa. Mas digamos que a criança agora for aqui em você. Porque já aconteceu também, né, gente? Você fica lá toda suja. Bom, na camiseta preta não aparece tanto. Agora, imagina se você tiver com uma camiseta colorida. Uma blusinha de alça, gente. Com o peito pra fora. Jamais. A maioria das mães que eu atendo vem com seus companheiros, namorados, maridos. Imagina eu atender com os peitos pra fora. Já não tem muito, né? Mas imagina atender com os peitos, assim, mostrando. Ou mostrando o cofrinho. Não, gente. Eu sempre venho assim, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Camiseta comprida. Calça de cois bem alto, ó. Pra gente poder ficar lá, né? Calça até o pé também. Então, assim, gente. Vocês é que tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa dentro do estúdio. Eu sempre falo que eu tô arrumada o suficiente pra atender as pessoas. Pra poder, né, falar com elas. Mas nunca arrumada o suficiente pra parecer que eu tô indo pra balada. Porque eu não estou indo pra balada. Eu estou indo trabalhar. Então, acho que essas foram umas as principais, assim, coisas. E o essencial, né, gente? Não preciso, acho que nem falar. Sempre ter água. Não precisa ter café, chá, essas coisas. Eu tenho hoje, no começo, mas sempre teve água. Papel higiênico no banheiro. Banheiro sempre limpinho. São coisas, gente, que não precisa nem falar. Mas, já ouvi dizer que tem estúdios aí. Que a pessoa reclamou que o cheiro tava ruim. Que tava fedido. Vou mostrar pra vocês outra coisa que eu coloco aqui no estúdio. Esses cheirinhos. O estúdio ficar fechado. Quando abre, gente, cheirinho de morango maravilhoso. As pessoas já entram aqui e já falam. Nossa, que cheirinho gostoso. Então, tudo isso, gente, ajuda na hora de vocês atenderem o cliente de vocês. Outra coisa. Nunca perguntar se é o filho. Quando a mãe vem com mais de uma criança. Virar e falar assim. Ah, mas ele é o pai de todos eles? Ou dos dois? Aí a mãe fala, não. Aí você fica com uma cara de idiota. E eu já fiz isso, gente. Não perguntem esse tipo de coisa. Perguntas pessoais, gente. Guarda pra vocês. Se ficar na curiosidade, deixa na curiosidade. A gente nunca perguntem esse tipo de coisa. Porque não é bacana. E também não convém a vocês saberem disso. Se a mãe quiser, ela vai te contar em alguma aula. Bom, gente. Eu acho que do estúdio é uma das coisas principais. São essas mesmo. E aí qualquer coisa mais que aconteceu com vocês. Também me conta alguma gafe que vocês deram. Me falou. Meu Deus. Pra que eu fui abrir minha boca? Deixa aqui nos comentários pra mim. Que mais pra frente a gente discute sobre isso. Ou me manda lá no meu Instagram também. Pra quem não é inscrito, já se inscreve no canal. Deixa o like, gente. Que ajuda demais o canal crescer. Porque quanto mais like vocês dão, mais vai subindo o vídeo. E mais gente vai conhecendo também o conteúdo. Mais coisas que vocês quiserem saber, também manda nos comentários. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.